Olá, bom dia! Governos era imposto de importação para o arroz até o fim do ano. A suspensão da alíquota é para reduzir o preço do produto. Brasil tem o maior número de recuperados entre países com registros de Covid-19. E sobre a vacina, o Ministério da Saúde afirma que a prioridade é a segurança da população. E veja também, hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio e uma campanha quer ajudar familiares a identificar os sinais. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O imposto de importação para o arroz está suspenso até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é combater a alta dos preços do produto. Vamos conversar então sobre esse assunto com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renato. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Como você disse aí, o objetivo é baixar o preço do arroz. Essa redução aí, que poderá ser aplicada até o limite de 400 mil toneladas do produto. Tanto para o arroz beneficiado, que tinha uma alíquota até então de 2%, quanto para o arroz com casca, que tinha uma alíquota de 10%. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, o João Sanzovo. Ele disse que o aumento do arroz está relacionado aí à valorização do dólar e também à maior demanda devido à pandemia. O João Sanzovo comentou a redução aí das tarifas. Vamos acompanhar. Teve queda de safra, teve exportação muito alta e teve aumento de consumo interno. Então, essa tirada da tarifa de importação e autorizou 400 mil toneladas desse produto que vão ser importados até dezembro. Isso já é uma sinalização do lado da oferta do produto, que vai ajudar a regular o preço. Do nosso lado, nós já vamos continuar fazendo a nossa parte. Nós sempre defendemos os consumidores, nós somos muito competitivos. Nós dependemos de ter preço barato para continuar vendendo e atraindo clientes. Nós vamos continuar negociando muito forte com os nossos fornecedores e vamos fazer uma ação além disso. Nós vamos estar promovendo o consumo de massa, macarrão, que é um substituto para o arroz. Olha, a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou as empresas responsáveis pela produção e distribuição de alimentos da cesta básica. Eles têm cinco dias para explicar a alta dos preços dos produtos, como o arroz e o óleo de cozinha. Em caso de indícios de aumento sem justificativa, essas empresas podem sofrer sanções, inclusive multas no valor de até 10 milhões de reais. Renato, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Vamos agora então ao Rio de Janeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro está lá hoje. Maurício de Almeida conta para a gente as informações. Maurício, bom dia. Bom dia, Renato. O presidente da República Jair Bolsonaro deve chegar daqui a pouco no Centro de Instrução Almirante Alexandrino. Ele vai participar da cerimônia de formatura dos novos sargentos da Marinha. O evento está marcado para começar às 10 horas da manhã. Quase 2 mil alunos vão se formar na cerimônia de hoje. Com 184 anos de existência, o Centro de Instrução Almirante Alexandrino é uma das unidades mais antigas das Forças Armadas Brasileiras. No local, são realizados cursos de capacitação profissional para militares da Marinha. Depois do evento aqui no Rio de Janeiro, o presidente da República retorna para Brasília. E na parte da tarde, participa da cerimônia de posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento no Rio de Janeiro. Fazer mais com menos, desinchar a máquina pública, investir na meritocracia. Propostas que fazem parte da reforma administrativa enviada ao Congresso pelo governo federal. A estimativa é reduzir os gastos públicos e tornar o Estado mais eficiente. A reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo está baseada em pilares, como o aumento da produtividade e a digitalização dos serviços públicos, a extinção de cargos e o incentivo à meritocracia, com a avaliação de desempenho dos servidores ao longo do tempo. Com o Estado mais moderno, enxuto e eficiente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, calcula um alívio de 300 bilhões de reais aos cofres públicos em uma década. É um número importante. A reforma previdenciária foi 800 bilhões, a reforma administrativa são 300 bilhões. Quando você vai somando tudo isso, você realmente recuperou o controle sobre a trajetória futura da despesa pública, que era a nossa principal preocupação. Num debate online sobre a reforma administrativa, Guedes ressaltou que a proposta de emenda à Constituição preserva os direitos adquiridos pelos atuais servidores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, e se mostrou otimista para a aprovação da reforma ainda este ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconheceu a importância da nova estrutura proposta pelo governo e afirmou que o legislativo também estuda uma reforma administrativa. Não há outro caminho. Nós chegamos a uma carga tributária muito alta e os serviços públicos, para essa carga tributária que nós tiramos todo ano da sociedade, ela chega no cidadão de volta com pouca qualidade. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mediador do debate, a reforma administrativa é essencial para o país. Tudo isso precisa ser levado em conta nesta reforma, que é a primeira que se faz de maneira avançada no século XXI. Em 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, os brasileiros aprenderam a exigir seus direitos. E a Escola Nacional de Defesa do Consumidor é uma aliada. Hoje, são oferecidos 17 cursos presenciais e à distância, sobre temas como educação financeira, práticas abusivas e crimes contra as relações de consumo. Ao longo de 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor trouxe várias conquistas. Além do portal consumidor.gov.br, para facilitar a solução de conflito nas relações de consumo, foi criada também a Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Desde 2007, a escola oferece cursos presenciais e à distância, por exemplo, sobre educação financeira. Hoje, estão disponíveis 17 cursos. Essa arquiteta e consumidora já participou de vários. Um deles foi o curso Princípios e Direitos Básicos de Consumo, onde aprendi coisas que não sabia, como a vulnerabilidade de todo consumidor no mercado de consumo. E, por conta disso, temos vários direitos, como o direito à informação, o direito à escolha, o direito à proteção, à vida, à saúde, à segurança, contra qualquer risco de produtos e serviços considerados perigosos. E nesses 13 anos de criação, a escola já formou mais de 50 mil alunos em todo o país. Além dos consumidores, há treinamentos voltados para profissionais que trabalham em órgãos de defesa do consumidor e também para empresas. Existe uma trilha, que é a trilha de educação financeira para os consumidores, formados de três cursos, que ensinam, por meio de casos práticos, de forma muito dialógica, essa relação financeira e de produtos e serviços financeiros. Mas temos outros cursos também, que estão abertos à sociedade brasileira. Os cursos podem ser acessados por meio do site www.defesadoconsumidor.gov.br. O Brasil tem o maior número de recuperados entre países com registros de Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. São mais de 3 milhões e 400 mil pessoas curadas da doença. E o governo continua acompanhando os testes com vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, ainda não é possível prever se haverá atraso na produção da imunização desenvolvida pela Universidade de Oxford, com a farmacêutica AstraZeneca. E a prioridade é a segurança da população. O Brasil é um dos países que participam dos testes da vacina contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, ainda é cedo para afirmar se houve falhas nos testes ou mesmo se essa suspensão vai significar um atraso na produção da vacina. A parceria do Brasil com a Universidade de Oxford prevê a distribuição da vacina pelo Sistema Único de Saúde, além de transferência de tecnologia para a produção nacional a partir do próximo ano, por meio da Fundação Oswaldo Cruz. O evento ocorrido é natural e precisa ser investigado. A suspensão dos testes é um procedimento de segurança para que o evento adverso seja analisado e assim certificar a segurança e a efetividade da vacina. E o governo federal está preocupado também com o bem-estar dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia. Para isso, realizou uma pesquisa com os agentes de saúde contratados pela Estratégia O Brasil Conta Comigo. Em um dos recortes, por exemplo, entre os 273 profissionais que estão contratados para atuar na região norte do país, quase 82% relatam nível bom ou ótimo de saúde física. E na saúde psicológica, 76% da amostra apresenta relato bom ou muito bom. A partir desses dados de qualidade de vida, da avaliação do capital mental através de indicadores extremamente importantes, bem conduzidos e sérios, nós possamos traçar políticas públicas para cuidar melhor dos nossos profissionais do SUS. Vi aqui agradecer a cada dia de trabalho ao enfrentamento da doença. É importante, mas é importante também que a gente possa reconhecer o esforço desses profissionais melhorando o ambiente onde eles estão inseridos, criando políticas públicas de proteção, de valorização e de autocuidado. Hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, transtornos mentais como a depressão são os principais fatores de risco. A campanha Setembro Amarelo orienta principalmente os familiares a identificarem os sinais de que alguém próximo pode estar perto de tirar a própria vida. Prevenção é a palavra-chave da campanha Setembro Amarelo e a família tem papel fundamental nesse processo para identificar sintomas, ouvir e acolher. No carinho, no acolhimento, na atenção, na compreensão. das pessoas que estão sofrendo e que podem apontar algum indício de patologia nesse sentido. Em 2018, foram 13.463 mortes no Brasil causadas por suicídio, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Em nove anos, mais de 115 mil pessoas tiraram a própria vida no país. Entre os jovens de idade de 18 a 24 anos, 25% consideraram o suicídio nos últimos 30 dias. Uma tentativa prévia e transtornos mentais são fatores de risco para o suicídio. A Secretaria Nacional da Juventude vai distribuir mais de 100 mil pulseiras amarelas com a hashtag Dê um like na vida para alertar sobre a importância do diálogo como prevenção ao suicídio. O Brasil tem mais de 2.600 centros de atenção psicossocial, os CAPES, que oferecem acolhimento e tratamento à pessoa em sofrimento ou com transtorno mental. Já o Centro de Valorização da Vida, CVV, é uma organização não governamental que oferece apoio emocional 24 horas por dia. Ter oportunidade de falar sigilosa, ruim, de conversar com alguém, desabafar, colocar para fora aquilo que muitas vezes a gente não consegue, falar com quem está próximo, por uma série de questões, mas que você pode contar com o CVV para isso. As ligações para o CVV são de graça e podem ser feitas pelo telefone 188 e também pela internet no site www.cvv.org.br O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri